Música Olha lá ela passando, em geral já tá mexendo Mas ela tá nem aí, porque ela tá podendo Mas quando ela tá na frente, a gente chama no esquema Vem, vem conhecer, me humilho de residência Vem, vem conhecer, me humilho de residência Vem, vem conhecer, me humilho de residência Aqui tem o que tu gosta, o que eu gosto, tu vai me dar Mas vou te falar uma coisa, não vai se apaixonar O bonde te pega firme, se apaixona é problema Vem, vem conhecer, me humilho de residência Vem, vem conhecer, me humilho de residência Vem, vem conhecer, me humilho de residência Música Música Olha lá ela passando, em geral já tá mexendo Mas ela tá nem aí, porque ela tá podendo Mas quando ela tá na frente, a gente chama no esquema Vem, vem conhecer, me humilho de residência Vem, vem conhecer, me humilho de residência Vem, vem conhecer, me humilho de residência Aqui tem o que tu gosta, o que eu gosto, tu vai me dar Mas vou te falar uma coisa, não vai se apaixonar O bonde te pega firme, se apaixona é problema Vem, vem conhecer, me humilho de residência Vem, vem conhecer, me humilho de residência Vem, vem conhecer, me humilho de residência Vem, vem conhecer, me humilho de residência